Tudo bem, 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 tudo bem com você também Ai meu Deus Vambora Vamos embora Pra casar Porque Nós já trabalhamos E aí galera Suave e bright Tudo tranquilo na paz Onde estamos a bordo dela Factor Black Vamos chegar na 23 de maio Rumo a minha Eu me dei de desprezado Eu falei não tio, tá maluco Viva o Uber Cara Quero compartilhar com vocês aí Que eu estou ansioso Não vejo a hora de pegar a XJ Já na cor nova Eu a vi E confesso pra vocês Que ela está linda O Carlão fez um ótimo trabalho Obrigado meu brother Cadê eu sou meio galo cego Não dá pra ver Não tem a ver no moto Não Carlão Muito obrigado Cara Por ter dado um duro Eu sei que A cor que eu escolhi É uma cor lazarenta Que deu um trabalho Pra conseguir Aplicar Chegar na tonalidade E Cara Vi seu esforço aí Muito obrigado mesmo A moto A moto está linda Então Depois eu faço um vídeo Apresentando ela pra vocês Como ficou Depois eu Como eu tinha prometido Pra ela a mim mesmo Fazer um vídeo Explicando passo a passo De como fazer A mudança de cor No dock Porque eu pesquisei E não achei Os caras falam muito superficial Ninguém Explica a fundo Dá o caminho das pedras Confesso pra vocês Estou fazendo o dock Por conta própria E o Detran É meio lazarento Em vez de orientar Você a fazer tudo Não orienta Então quem eu puder Ajudar aí Com esse vídeo Que eu vou fazer Né Quem se interessar Já vai pegar Tudo mastigadinho Então é Escoração a mil A moto já está pronta Mas Não quero pegar ainda Aliás Queria eu quero Mas eu fui O que é É Fui orientado Né Por vários amigos A não pegar A deixar Só hora que sai o dock Tudo certinho Pra andar Porque devido a cor Vai chamar muita atenção E o O Naldinho O marinado Da CB650F Como ele tinha Uma R6N Que chamava um pouco A atenção Ele falou que Às vezes ele tomava Em quadro Só pro polícia Ver a moto Quando a pessoa Tomar em quadro Pro polícia Ver a moto E você não tem o documento Aí é pra acabar Com o peão Então Vou Vou fazer tudo Certinho Aí Né Quando eu tiver Com o dock Na mão Aí ó Eu faço um vídeo Demonstrando Dorda pra vocês Firmeza então Galera Então Um abraço Um salve Se você não é inscrito No canal Já se inscreve Já deixa aquele Like Marotinho De leve Isso ajuda Muito A fortalecer O canal Da divulgação Do vídeo Nós como somos Um canal Pequeno Precisamos muito Que você se inscreva Compartilhe Com todo mundo Então fique com Deus Vem pro próximo vídeo E vai ser com a XJ Pronta Salve E fui Eeeh 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 Eeeh